Bom dia, né? Eu não vou assim alongar muito. Não, você tem dois minutos para... Eu fiz uma frase aqui, uma fala do vereador Arismar, quando eu disse que não tem para onde correr a nossa questão. De fato, Arismar, não tem para onde correr, mas o gestor está correndo há muito tempo. Essa é a realidade. Vocês sabem muito bem, como conhecimento de direitos, o senhor e o Luiz, e quem aqui sabe muito bem da área de direito, que o nosso assunto, a nossa pauta, já tornou um motivo para chegar a esse ponto. Aí vocês falam, o que nós podemos fazer é esperar do executivo só para ser aprovado. Mas se não tem para onde correr, por que ele está correndo? Até hoje, não resolve a nossa situação. E vocês têm o poder para correr atrás dele. Outra coisa que eu queria frisar aqui, sobre o que o vereador Luiz falou, é que surgiu boatos de que alguém tinha entrado em acordo. Quem foi? Quem foi? A gente vai encurralar agora e dizer que não é agente de saúde. Porque agente de saúde, que tomou uma medida individual, ele não pode ser considerado como categoria. Então, quem foi de vocês? Alguém? Ninguém. Alguém prova também que foi eu? Então, vereador Luiz, isso aí não tem nada que comprove e que prove que alguns colegas, ou até mesmo eu, procurem o prefeito para fechar acordo. Até porque eu jamais faria isso sem o consentimento do sindicato, do jurídico do sindicato e da própria categoria em assembleia, se for o caso. Então, só para deixar com esse parecido aí, a fala que o senhor falou. E quanto ao projeto de lei da enfermagem, eu quero dizer para os vereadores e para a enfermagem que está ouvindo, que a nossa presença aqui não é contra não. Eu quero dizer que nós estamos felizes, embora tenha uma meia dúzia aí. Embora, eu quero falar aqui olhando até para alguns enfermeiros, enfermeiras, que a gente sabe que tem alguns aí que não desejou em nenhum momento que chegasse esse momento que está acontecendo com eles, que chegasse para nós. A gente sabe que tem alguns, mas considerando que a maioria são pessoas como nós, também que pensamos no semelhante e pensamos no trabalho em equipe, porque isso que é o objetivo da Unidade Básica de Saúde, nós viemos aqui hoje para prestigiar a votação da enfermagem. E a enfermagem não veio para prestigiar vocês. Isso aí que é duro. Isso deveria não ser revisto. Então, eu poderia ter pelo menos um aqui representado. Então, fica aí uma salva de palmas para a enfermagem que merece. E para finalizar, vereador Leandro, eu não posso sair daqui sem falar uma coisa. Que com base no que falei no projeto de eu aí, que vem da União, e o nosso vem da onde? Da casa da minha avó, o nosso do curso? O nosso do curso também vem da União. Inclusive, eu comecei com o doutor Valdeci aqui, mostrei para ele ali o saldo, mostrei para ele aí dividindo para os números de atos que tem a CEA, mostrei para ele como é o sistema, e ele vai articular com o prefeito sobre essa situação. Não era para a nossa santa da Justiça Federal, não. Isso aí foi para massacrar a gente, porque ele sabe muito bem que a Justiça no Brasil é lenta, e tem suas etapas, e é um mês para o município protestar, é outro mês para a INSEQ também se manifestar, e disso aí, empurrando para frente, a gente fica no prejuízo. O que eu quero falar é que nunca, enquanto nossa vida não for resolvida, jamais nós vamos ter motivação para trabalhar, jamais nós vamos ter entusiasmo para trabalhar, jamais nós vamos trabalhar com alegria em prol da nossa sociedade. O que está fazendo com ele é mais do que uma perseguição, é um massacre.